o irmão ajudando aí você abriu o portão, o Igor, tudo bem Igor? o campeiro não gosta de ajuda, ele quer fazer sozinho né Heitor? e agora o que você vai dar para os porcos? então pega aí, traz a cana né, cana picadinha e agora o que você vai buscar para os porcos? para mim vai também, eu vou usar mandioca mandioca? mandioca e pasto mandioca e pasto mandioca e depois pasto né? estão com fome e agora? agora o pasto? então vai eles gostam de pasto né Heitor? eu não pronto 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 isso beleza e aí